16 atrizes francesas negras desfilaram nesta quarta-feira no tapete vermelho de Cannes para denunciar o racismo e a falta de representatividade no cinema francês. O ato, que coincide com a publicação de um livro coletivo na França, Noir ne pas mon métier, Negro não é meu trabalho, em tradução livre, aconteceu quatro dias depois do histórico protesto no mesmo local de 82 mulheres da indústria do cinema para exigir uma paridade real. Durante a simbólica subida da famosa escadaria de Cannes, as atrizes ergueram os punhos diante das câmeras e pediram o fim dos estereótipos. Elas usaram roupas Balmain, do estilista negro Olivier Roustang, que luta por mais representatividade no mundo da moda. O movimento também ganhou o apoio do diretor americano Spike Lee.